Mais um Super 7 pra você curtir Anda, mil partidão, a top da sofrência Escuta aí! Sei que não dá mais pra esconder Tudo que sinto Está tudo escrito no olhar Quando te vejo Como estrela que brilha no céu Sei que te quero Com que alma me entrego a você És o meu bem e querer Foi no baile Da saudade que eu tive pela primeira vez Pop, saudade De que se queira e Valdinho Américo a tocar Naquele baile Do pop, saudade Naquele baile Com a Nil Vem dançar Com a Top Nil Batidão Banda Nil Batidão E aí? Pra se falar de amor Tem que se amar E eu já vivi o amor E posso falar Tudo que eu quero é me refazer Eu não me vejo mais Me entregando a outro alguém Você feriu meus sentimentos E mentiu, me usou e não quer mais Você feriu meus sentimentos Sei, outro amor Outro amor Vou encontrar O outro amor O outro amor O outro amor E o batidão Vai Chegando mais Eu falei Eu vou tomar uma É agora Bora Assim ó O que eu preciso te dizer Pra de uma vez te convencer Que eu preciso de você Que eu não vivo sem você Que eu não posso mais ficar assim O que? Um distante Do teu olhar Sozinho Eu vou chorar por você A cada momento que a gente passou Ficou na lembrança Meu amor Não me deixe só Vou ver nas ruas Buscar você Na noite escura Encontrar você A minha vida é amar você Amar você A cada segundo Aumenta o querer Te amo Meu amor Eu te amo Vem! Égua! Manda Mil batidão A top da sofrência E das marcantes E tu me entrega Meu coração tá machucado Por esse amor Por ter me enganado Eu me entreguei pra essa mulher Agora quero que me diga O que está faltando Te entreguei a minha vida E você só me fez sofrer E big toca por favor Que hoje estou tomando todas Vou esquecer o que passou E a minha vida tem valor E big toca por favor Que hoje estou tomando todas Vou esquecer o que passou E a minha vida tem valor Big solto faz sentido De estar aqui comigo Você sabe que eu preciso De você big querido Big solto faz sentido De estar aqui comigo Você sabe que eu preciso De você big querido Big solto faz sentido De estar aqui comigo Você sabe que eu preciso Você sabe que eu preciso De você big querido Big solto faz sentido De estar aqui comigo Você sabe que eu preciso De você Essa é pra você dançar Meu amor Vem! Como as ondas vão e vem Você inundou Meu coração Tempestade De desejos Feito chuva de verão E como o vento sopra o mar Sinto tocar Nas tuas mãos Deslizando O meu corpo Sentindo o fogo da paixão Me faz sonhar Me faz viver Não tem jeito não Você é fogo E eu sou o prazer Na estação do nosso amor Outono, inverno, primavera e verão Sempre junto Nós amando Não importa qual a estação Que me faz sonhar Me faz viver Não tem jeito não Você é fogo E eu sou o prazer Quando estamos juntinho Nosso amor É tão lindo E eu te amo Quando estou do seu lado És meu doce pecado E eu te amo Vem Eita Salve Essa aqui é muito firme Ó Bate lá Comigo Você não deu valor no amor Eu ofereci a você Meu coração chorou O que te oferecia Eu jamais oferecia a ninguém Mas louco e lindo Romance O que já existiu Você brigou com meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar você, você me perdeu Não deu valor em mim, do meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena ter você Mas vou encontrar Alguém que vai me amar Aí você vai saber O que perdeu O que perdeu O que perdeu O que perdeu Meu coração E desculpaço com o tempo O vento me traz do cheiro Mas descobri que hoje você não vem Onde você está O meu amor Porque sumiu e me deixou Já não sei mais o que pensar Me diga se não quer mais Oh, explica-me Explica-me Sei que sou forte Sei que vai doer Oh, meu amor Espero ser tudo Mal entendido E que você chegue logo Pra me amar Chegando mais sucesso Eu já chorei muito por você, meu bem Não quero mais Não quero mais me entregar Não quero mais me entregar a mais ninguém Nunca pensei Que fosse te perder A tua insensatez foi que nos separou Agora no meu quarto tão sozinho estou Imaginando o que vou fazer Se já não tenho mais o teu amor Mas ainda sinto o teu calor Os nossos momentos permanecem vivos Já tentei mudar Foi tudo em vão Você é dona do meu coração Diz pra minha amor que um dia vai voltar Não dá mais para viver Sem ter você Não dá mais para ficar Sozinho a te esperar Não dá mais para viver Não dá mais para viver Sem ter você Não dá mais para ficar Sozinho a te esperar Essa é pra machucar Vem com a Nil Batidão A top da sofrência e das marcantes Pra cima O tempo passa Estou sozinho Estou pedindo o teu perdão Como a noite sem lua Como a noite sem lua sem você Eu me sinto assim Na nossa cama eu olho o sininho que você me deu Eu Em sua mão Coração diz Eu amo você Uma ilusão Sempre higher Eu amo uma ilusão Olho aliança no dedo Me ponho a chorar Arrependida Eu peço O teu perdão Juro que eu não vou errar Perder a razão Eu sei querer, deixei me levar, perdendo o que me faz feliz Não, meu bem, não me deixe, eu preciso Agora deu certo Isso é banda e o batidão Assim, ó Nada é para sempre, amor Hoje o nosso amor é lindo como a lua Amanhã quem saberá Se ainda existirá amor Ou noite escura Ninguém sabe, amor Ninguém sabe o que o amanhã nos reserva Pra você, amor Quero abrir todas as portas da minha alma Quero amor Me entregar pra essa paixão de qualquer jeito Pra esse amor Que é tão grande Que não cabe no meu peito Quero você hoje Quero você hoje Quem sabe amanhã Quero você hoje Quero você hoje Quem sabe amanhã Isso é banda New Batidão A top da sofrência e das marcantes A top da sofrência e das marcantes